Passeando aqui com o meu garoto, senão meu cachorro ele entra em depressão, mas eu tô aqui ó gente, com álcool gel na mão, passo álcool também nas patinhas dele quando eu chego em casa e nas minhas mãos que eu passo, indo né, entrando no elevador, tudo que eu toco eu passo álcool, bom dia pra você, faço reflexão, faço uma reflexão sobre o dia de hoje, oh meu Deus, olha quem tá aqui comigo, meu príncipe Já me perdi tentando me encontrar, já fui embora querendo nem voltar, penso duas vezes antes de falar, porque a vida é louca, mano, a vida é louca, adoro, você tá falando sério, parabéns, cara, tudo ou Nádia, tudo ou Nádia, caraca, ela já tá gravando direto agora com a equipe do Play Plus seguindo ela em vários lugares, Gente, lasanha de berinjela, cozinha a berinjela antes, eu coloco ela crua mesmo Tchau, 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 tchau.